que se chama enterovírus. Esse vírus não é em todo paciente, mas em alguns casos, depois do período inicial de processo inflamatório, ele faz umas hemorragias subconjuntivais, na parte branca do olho. Então, alguns pacientes questionam muito o fato de já estarem melhor dos sintomas, mas continuarem com o olho muito vermelho, como se fossem com hemorragias ao redor da córnea e na parte branca do olho. Isso é normal nesse subtipo de vírus e, na verdade, tem que continuar sendo avaliada até a absorção completa dessas hemorragias. Uma outra coisa importante que a gente tem que lembrar nesses momentos de surto é evitar compartilhar maquiagem, isso sempre, mas nesses momentos em especiais. Evitar compartilhar colírio e os colírios que até você mesmo usou para a sua conjuntivite devem ser descartados e não podem ser aproveitados em outra pessoa. Em algum momento pode ter um contato direto e o próprio colírio ser um meio de contaminação de uma outra pessoa. Então, tenham cuidado, lavem bem as mãos e vamos passar por esse surto sem deixar grandes sequelas aí. Música 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 Música